Nós lemos, espantados, uma manchete que saiu ontem, que a fortuna do Clube do Bilhão cresceu mais de 40% na pandemia e atingiu 12,7 trilhões de dólares. Clube do Bilhão são os bilionários do mundo. E esse estudo diz que a cada 30 horas, nos últimos dois anos, surgiu um novo bilionário. Ao mesmo tempo, a cada 30 horas, um milhão de pessoas caíram abaixo da linha de pobreza extrema. A cada 30 horas. Esse estudo ainda diz mais. Diz que esse aumento deve-se à pandemia, mas é um aguçamento de uma dinâmica do capitalismo que já vinha acontecendo. 2.668 bilionários no mundo são os responsáveis por 14% do PIB mundial. As 10 pessoas mais ricas possuem um patrimônio maior que toda a riqueza nas mãos dos 40% mais pobres do mundo. A Oxfam, que é quem fez esse estudo e que está apresentando lá no Fórum de Davos, recomenda a tributação das grandes fortunas e a taxação de 90% de lucros excedentes obtidos pelas grandes fortunas. corporações. Essa não é nenhuma proposta da esquerda, nem nenhuma proposta comunista. É uma proposta apresentada pelo Clube dos Capitalistas. E aqui no Brasil, a gente está assistindo a mesma coisa acontecer. A concentração de renda absurda. E olha só, nós estamos vendo isso na Petrobras, onde os acionistas tiveram 106 bilhões de lucro o ano passado, 45 bilhões de lucro esse ano, os exportadores de carne e de soja, que ganham bilhões exportando, mas também ganham aqui explorando o povo brasileiro, que é quem produz. Nós temos aqueles produtores de ferro, vem exportando o ferro brasileiro e ganhando trilhões. Então, gente, nós precisamos mudar o nosso sistema tributário. Nós precisamos mudar a nossa concepção do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro não pode continuar sendo concentrador de renda como vem sendo. É por isso que as desigualdades aumentam a cada dia. Nós temos que resolver esses problemas e resolver mudando essa concepção. O país tem que ter distribuição de renda, precisa mudar. Aqui, que eu estou lendo aqui, não é um estudo da esquerda, é um estudo dos estudiosos do capitalismo, que eles mesmo reconhecem que não é possível continuar dessa forma no mundo. Por isso, vamos fazer uma reforma tributária de fato, taxando os bilionários e reduzindo o imposto da maioria do povo brasileiro. O keiner, por favor, bravo! O céu, por favor! Legenda Adriana Zanotto